Casa nova, problemas antigos. Das torneiras do Conselho Tutelar da região norte de Goiânia, não sai uma gota d'água. Isso porque ela foi cortada essa semana por falta de pagamento. A estrutura física muito boa, mas a estrutura que a gente precisa para exercer um trabalho de qualidade, a gente não tem nem para oferecer um trabalho mínimo de qualidade aqui. Agora recentemente a gente está sem energia, agora ontem interrompeu o fornecimento de água, mês passado veio ordem extrajudicial de despejo. Então a gente aqui, a gente passa por todo tipo de constrangimento aqui ao atender a família aqui na nossa região. E a falta de água não é o único problema. E há duas semanas a energia aqui do Conselho foi cortada. As luzes só podem ser acesas graças a um gato que foi feito pelos próprios funcionários para poder continuar o atendimento da população. Se não, isso não era possível, né Marcelo? É verdade. Se não tivesse feito dessa forma, nós estaremos aqui no escuro, sem condições mínimas para poder trabalhar. E o que a gente fica mais triste é que não é a primeira vez. É uma situação recorrente e a gente percebe que a criança ou adolescente que são prioridades absolutas, elas não têm sido prioridade em momento algum. Sempre têm sido deixadas para segundo, terceiro e quarto plano. Agora parece que também não tem água. Não. Ontem cortaram a água, né? Hoje nós estamos sem água. Além de estar sem energia, está sem água também. Se hoje nós temos a água para lavar um copo, é porque a gente pegou na pracinha ali do outro lado da rua. Senão não teria água nem para lavar um copo aqui. Essa daqui é uma sala que era para funcionar uma equipe multidisciplinar, né Valdiviano? Com psicólogo, assistente social. Só que hoje ela está servindo de depósito. Olha só, a gente vê mesa quebrada. Isso porque não tem uma equipe, né? A prefeitura nunca cedeu uma equipe para vocês? Não. A gente está sem equipe técnica há mais de quatro anos aqui no Conselho que está lá da região norte, né? Essa sala aqui foi alugada para funcionar a equipe técnica, um espaço excelente, adequado, só porque está servindo de depósito. A prefeitura está jogando dinheiro público fora ao não colocar uma equipe técnica aqui. A gente não está utilizando essa sala. Hoje a família, a criança que chega aqui, então ela não tem nenhum acompanhamento psicológico. Todo esse trabalho é feito por conselheiros? Sim, é feito por conselheiros. Na verdade, o psicólogo que teria que estar aqui no Conselho que está lá, ele faz a triagem para encaminhar ao psicólogo, ao tratamento psicológico. Essa triagem é feita por nós mesmos, conselheiros, que não somos qualificados para fazer esse tipo de triagem. Todos os atendimentos nossos aqui que a gente suspeita que tem alguma necessidade de psicólogo, que a gente já encaminha abarrotando o CRES da região norte, por que a gente não possui essa qualificação para fazer as triagens psicológicas. A energia já foi cortada três vezes em cinco meses. O aluguel do prédio também está atrasado, segundo o conselheiro. E para piorar a situação, eles estão sem internet há três semanas. Quase tudo é feito à mão. Todas as denúncias que chegam aos direitos humanos, elas vêm por e-mail. E quando nós estamos sem esse acesso, nós ficamos sem atender essas denúncias que são de extrema urgência para que possam ser atendidas. São casos de agressão, de estupro, famílias que precisam de ajuda e vão ficar sem a ajuda de vocês por conta da internet. São inúmeras denúncias, principalmente denúncias de abuso, de estupro, de espancamentos, que chegam diariamente pelo e-mail. E essas denúncias não estão sendo abertas, não estão sendo lidas, nem está sendo tomada providência devido à falta que nós estamos de uma internet. Valdivino conta que esse é um período onde o número de famílias que procuram o conselho tutelar aumenta. As pessoas vêm em busca de escola para os filhos. E com tantos problemas, o trabalho no prédio fica quase inviável. Quando as famílias não se procuram, elas procuram pedindo socorro. Aí você senta com a família e fala, olha, não consigo imprimir o documento. Um simples documento, é só imprimir o documento. Eu não consigo imprimir um documento para você levar na secretaria, porque a impressora só funciona conectada na rede e bem que não tem internet. A família olha para a gente e pensa, rapaz, eu voltei nesse cara, eu coloquei ele lá para ele me ajudar. E o cara não está me ajudando. Se necessitar de atendimento humano, de orientação, os conselheiros estão aqui e vão fazer esse tipo de orientação. Mesmo sem energia, sem internet, sem água, a gente vai estar aqui e vai buscar atender a família da melhor maneira possível. Mas se necessitar de estrutura da prefeitura, fica devendo e muito. Então, vamos lá.